E a entrada para o reality show, como foi o convite? Cara, o Big Brother eu tentei quatro vezes, se eu não me engano. Como que é tentar? Você manda um vídeo? Tentar é você fazer inscrição, certo? Você faz inscrição, lá bonitinho, mais de tantas perguntas, mais de 100 perguntas, muita pergunta. E quantas pessoas se inscrevem por ano? Cara, é muita. Mais ou menos, eu não tenho nem noção. Mais de, sei lá, mais de 200 mil, 100 mil. 200 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. Tipo, é muita gente mesmo, você não faz nem ideia que é isso. Aí eu mandei o meu vídeo, meu nome, não sei o que aconteceu. A primeira vez eu fui chamado, quando eu mandei. Na primeira vez? Na primeira vez, quando eu mandei. Falei, cara, me chamaram. Só que tipo, eu tinha cara de moleque, não tinha barba, usava aparelho, não tinha tatuagem. É, tinha ali uns... Nossa! Acho que uns 19, 20 anos, alguma coisa assim. Usava aparelho? Com 30, entendeu? Usava aparelho, falei, caramba, chamou. Aí pronto, cheguei lá, não deu certo. Pronto. Quando chama, é uma pré-seleção? Uma pré-seleção. Mas tipo, devem chamar quantos? É, tipo, sim, de 100 mil. Aí seleciona, sei lá, uns 10 mil, por exemplo, assim, entendeu? Ah, tá. Mas assim, fracionado, 10 mil do Brasil, fracionado, entendeu? Entendi, entendi. Aí chego lá, tipo, mais de 500 pessoas, 1.000 pessoas, falei, meu Deus do céu. Aí fui lá, tá, tipo, fiz as... Deve dar a maior decepção, né? Você é selecionado e não entra. É, tipo... É como você ficar na boca do gol e chutar pra fora. Mas é difícil, cara, é difícil. Porque são várias personalidades, várias pessoas diferentes. Ah, não era o seu mesmo tipo que você via lá? Não, tem várias personalidades, várias pessoas diferentes. Tudo que você pensar e imaginar. Cheguei lá, pronto, não deu certo. Aí passou alguns anos de novo. Passou, passou, passou. Aí eu não me inscrevi. Aí eu me inscrevi de novo. Foi no ano de dois mil e... Que eu me inscrevi. Foi em dois mil e dezessete. A primeira, você tá falando? A primeira. Acho que foi em dois mil e dezessete. Eu não lembro os anos agora. Foi quatro anos seguidos, cara. Em dois mil e dezesseis também eu me inscrevi. A de dois mil e vinte eu também me inscrevi. Se eu não me engano, que foi a edição do Prior. E a dois mil e vinte e um que foi a minha. Que deu certo. O Prior veio aqui. O Prior veio aqui. Então, aí nessa daí você, em alguma outra, você foi pré-selecionado ou não? Nem foi chamado? Não, não fui chamado. Aí nessa que você entrou, você foi selecionado. E aí você já percebe na entrevista que você vai entrar ou não? Ou eles demoram tempo? Não, não percebe nada, cara. Não tem como você perceber. Porque são muitas pessoas, entendeu? E os caras já sabem que você tinha feito uma pré no passado ou não? Eles reconhecem a gente, né? Eles reconhecem a gente e tal. Principalmente pelo nome, né? É. Eles reconhecem a gente. Mas assim, eles não deixam nada, se você vai entrar, nem nada. Eles nunca falam. Como que é uma entrevista? Tipo, eu estou aqui e você é o entrevistador. Que tipo de pergunta? É que são dinâmicas, né? Muita coisa acontece. Ah, dinâmica? É tipo conversa, assim? Isso, isso. Muita coisa acontece lá dentro. Muita coisa. É? Isso, muita coisa acontece lá. Mas ficam te propondo situações? Não sei se pode falar isso, pode? Não pode. Ah! Esse que eu estou aqui segurando aqui. Eu estou vendo que ele está desviando. Exatamente. Você não sentiu isso? Eu falei, cara, ele está dando umas desviadas aí, né? Não pode falar. Ah, é? Por contrato não pode? É, tem contrato até hoje. Depois você me conta, então, por fora do ar. Não pode falar nada. Mas quanto demora você pode? Hã? Quanto tempo demora essa dinâmica? Também não pode. Também não pode? Não pode. Não pode, porque tudo é surpresa, né? Então não pode. E muda também? Muda. Na primeira vez? Sempre muda. Ah, então para você não ir preparado também, né? E sempre muda. Então assim, não pode contar porque sempre vai mudar as situações, entendeu? Então por isso que não pode. Aí você foi fazer essa dinâmica e você sentiu já que é entrada essa vez? Não. Não dá para sentir. É porque a gente nunca sente, né? Eles nunca falam nada. Eles não deixam transparecer. Não deixam transparecer nada sobre isso. Da dinâmica até ser chamada, é quanto tempo depois? É muito tempo, cara. Ah, é? É muito tempo. Ah, achei que já era perto de começar. Não, é muito tempo. Por exemplo, começa o BBB... Quando acaba o... Tipo, vai acabar agora essa edição de 22. Quando acaba, aí começa. Ah, já começa? É, demora muito. E aí quando te chamaram, qual foi a sensação? Pô, eu fiquei muito feliz, né? Recebi uma mensagem do meu celular, uma ligação. Falei, pô, tá zoando. Isso é fake, certeza. É pegadinha, né? Pegadinha. Eu recusei no trem, fui mandando mensagem. Aí fui olhando no meu e-mail e falei, caraca, é verdade. Pirei. Aí fui lá, fiz... E aí você não pode falar para ninguém que você foi fazer o dinheiro? Não pode falar para ninguém. E aí você vai para onde? Você vai para um... Eu vou para o... Ele já te avisa um perto, né? De começar. Não, não avisa não. É? Não avisa não. Tem todo um Paraná. Tem todo um Paraná. Tem todo um procedimento. É, dá um negócio de procedimento. Tanto procedimento, entendeu? Mas assim, e as quatro vezes que eu me inscrevi, eu fui selecionado. Só que a última que deu certo, graças a Deus. Porra! Então você estava sempre na boca lá do pessoal. Estava sempre tentando, né? Uma coisa que eu não deixo de fazer na minha vida é tentar. E você deu sorte de ir na... Que mais bombou. Eu não sei se foi a que mais bombou de audiência, mas deve ter sido uma das... Que mais bombou, né? Cara, 2020 também foi muito boa. É? Muito boa do Priol, foi muito boa. E a sua também deu alta. A nossa também foi muita, muito, muito... Foi muita coisa que aconteceu lá. Foi muito... Repercutiu muito, cara. Repercutiu muito lá nas redes sociais. Até hoje também, né? É? Até hoje falam. Até hoje estão falando, né? Mas aí, passou agora... Está em outro Big Brother agora, BBB22. Você está acompanhando? Estou acompanhando. Eu acompanho o resumo, né, cara? Eu não acompanho o PPV por causa do trabalho, tempo, essas coisas. Não dá para ficar lá 24 horas acompanhando. Só quando você estava lá dentro, né? É, tipo... Cara, e é um modo diferente, cara. É? Tipo, você acompanha assim e foi... Cara, deve ser muito estranho você olhar. Eu estava naquele cômodo ali. Eu dormia naquela cama ali. Cara, deve ser muito estranho isso. Aí você olha assim, aquela piscina ali. Eu vivia naquela piscina, naquela cadeia. Eu falei, meu Deus do céu. Deve ser meio sonho, né? Quando você sonha que você está se vendo. É porque bate uma nostalgia, né? Bate uma saudade. Bate uma saudade. Porque, cara, por mais que a gente saia assim, bate uma saudade de... Cara, é uma coisa que marca a vida, né? Marca a vida, mano. Eu vou contar isso para os meus filhos, meus netos, tudo. Pô, eu tenho... E está registrado para sempre. Está registrado para sempre, cara. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... Não, foi uma baita experiência. Foi um divisor de rádio. E dá um medo, assim, tipo... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Filmado ou você relaxa? Cara, quando a gente é anônimo, pelo menos eu falando de mim, a gente não consegue... Como é que eu posso falar? Não consegue identificar a dimensão disso, né? Porque a gente não... Eu vim de uma coisa que não tinha câmeras. Eu não trabalhava com câmeras, entendeu? É. Não sabia como é que funcionava tudo isso. Você não era do ramo artístico? Não era do ramo artístico. Pelo menos eu. Eu era pipoca. Como eu entrei com pipoca, eu não entendia muito. Entendeu? Mas eu sabia um pouco como é que era o Big Brother. E você estava de jogo, né, cara? Então, lá dentro você tem que jogar, tem que se mostrar. E quanto mais você se mostra... Como que começou esse lance de pipoca e... Cara... Não foi desde o começo, né? Não, não foi. Foi, mudou um pouco. Mudou um pouco. Foi mudando, né? Eu lembro, eu lembro se foi em 2015. É pipoca aí? Pipoca e camarote. Camarote, é. Pipoca e camarote. São os camarotes, são os pipoca. Camarote é o pessoal já famoso, né? É, camarote já são os famosos e pipoca são os anônimos. Eu acho que a pressão maior é do camarote, né? Cara, é do camarote. Porque você tem uma responsabilidade gigantesca, né, cara? Você tem uma carreira. Para você, se você não fizer nada, você já sai de um padrão para outro. Tipo, ninguém te conhece. De repente todo mundo te conhece. Não, mas mesmo se você não fizer nada, você ainda pode cair o seu padrão, entendeu? Será? Sim. Não, eu estou falando para o camarote. É, do camarote. Não, eu estou falando do pipoca. Ah, do pipoca. Pipoca, né? Mesmo que não faça... Sim, mas o pipoca também é um tiro... Para todo mundo é um tiro no escuro, né, cara? Para todo mundo. Todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer, né, cara? Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, se você entra como pipoca, você pode sair muito bem, ou pode sair muito ruim também. E a camarote é a mesma coisa. Pode sair muito... Entrar bem e sair péssimo, entendeu? E assim vai, sucessivamente. E é isso, entendeu? E aí? Aí chega lá... Chega lá, mano. Aí é um... Para o coração aquele... Pô, você assistia na televisão, de repente você fala, cara, eu estou aqui. Cara, sim. Quando você entra, é uma dimensão gigantesca, né? Porque, assim, para mim, eu queria muito entrar. Eu queria muito saber. E eu entrei, cara, nessa última inscrição que eu fiz, cara, foi por insistência da minha mãe, cara. Ah, você não ia mais se inscrever? Eu não ia, não. Por quê? Faltava um dia para acabar. Mas por quê? Você tinha desencanado? Eu me inscrevi lá para Fortaleza, se eu não me engano. Eu me inscrevi... Porque são vários estados, né? Você tem que se inscrever. Eu me inscrevi lá para Fortaleza e foi tudo por internet, ainda bem. Fui lá para Fortaleza. Aí acabou que foi por insistência da minha mãe. Tipo, mãe, deixa isso para lá. Isso não é para mim, não. Não sei o quê. Olha só... Minha mãe ligando. Faz inscrição. Faz inscrição. Estou sentindo que você vai entrar. Faz inscrição. Mãe, não vai dar certo. Não sei o quê. Faz inscrição e se você entrar, leva a blusa. Isso, faz inscrição. Rapaz, mas para quê? Eu fiz inscrição e de repente tudo certo, cara. Você vê? Ela tinha a intuição de mãe. É a intuição, cara. Foi a intuição de mãe. E hoje, graças a Deus, mas ela sofreu junto comigo também, né, cara? É, então ela queria que você saísse, né? Não aguentava. É, não aguentou mais. Pô, para uma mãe, né, cara?